Quando uma moradora de uma cidade pequenininha desapareceu Todas as pessoas fizeram o possível para encontrá-la Ela era uma das pessoas mais bondosas ali da região Ela ajudava todo mundo Então procurá-la era o mínimo que eles poderiam fazer Olá meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thais Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana O caso de hoje é um caso que vai deixar a gente assim bem chateado E é mais um caso de uma pessoa que é bondosa Quer ajudar as pessoas, fazer o bem E aí né, infelizmente acaba aparecendo alguém que destrói tudo A história de hoje é da Lori Bray Lori Simpson Bray nasceu dia 14 de maio de 1962 Em Montana, Estados Unidos O pai dela se chama Norwood E a mãe Catherine Ela sempre teve uma vida rural Ela morou numa fazenda de gado Em um determinado momento ela foi para uma cidade grande Só que logo depois ela voltou e terminou o ensino médio A escola ali na região mesmo Então nossa história se passa em outubro de 2019 E olha só gente, nessa época ela tinha 57 anos de idade Ela tinha um filho adulto chamado Justin Que já era casado e tinha três netos Ela conversava com o filho todo dia E ela morava em uma casa com seus dois cães Mac e Nick Ela amava cães, ela amava animais E ela sempre ajudava instituições que cuidavam de animais Então todo o dinheiro que ela dava para a caridade Basicamente eram para essas instituições Gente, uma coincidência aqui que eu achei Os pais dela morreram em 2009 O pai dela morreu em fevereiro de 2009 Aos 82 anos de idade E a mãe dela morreu meses depois Em 29 de maio aos 72 anos Cada um morreu de uma causa, né? Só que eu achei interessante Porque normalmente quando a pessoa morre no mesmo ano Que é cônjuge É por algum acidente Só que não Eles morreram em apenas alguns meses de diferença, né? Tem aquelas pessoas que dizem que Porque a saudade de um acaba fazendo com que Ele vá se encontrar com o outro, né? Então, quem sou eu para falar que não? Lori mora em Yellowstone Que é uma cidade totalmente tranquila Pacata, natureza Sete mil habitantes Não há violência Todo mundo se conhece E Lori é tida como a pessoa mais bondosa da cidade Ela ajuda todo mundo Ela dá carona para quem precisa Ela ajuda os animais Ela está sempre disposta mesmo a ajudar Tanto que ela é uma pessoa super conhecida ali na cidade Ela trabalhava no cassino ali da cidade A gerente dela, chamada Kate Era uma grande amiga Elas já tinham até morado juntas em algum momento Os cães que ela tinha Eram cães resgatados Ela acabou adotando E muitas vezes ela fazia da casa dela Um lar temporário Até conseguir, né? Que os cãezinhos que ficavam lá Fossem adotados por outras famílias Justin, o filho, dizia que eles conversavam todo dia Ela sempre ligava para ele Mais de uma vez ao dia E ele disse realmente que a mãe era essa pessoa bondosa Porém, essa bondade dela Trazia junto o grande defeito, né? Que era confiar nas pessoas E, gente, não dá para confiar em todo mundo cegamente, né? É bom ter aquela pulga atrás da orelha Só que Lori não tinha Dia 30 de setembro de 2019 Foi um dia normal para ela Ela estava trabalhando no cassino Ela seria responsável por fechar o cassino Então ela tinha uma chave de lá Ela fechou e iria para casa Só que as coisas começaram a aparecer erradas Já na manhã, no dia 1º de outubro de 2019 Kate, a gerente dela, estava na estrada Ela iria no turno da manhã para o cassino E uma das funcionárias que também estariam de manhã Era a Lori Na estrada, Kate acabou avistando um carro Parado ali de uma forma bem estranha Bem errônea E ela imaginou que aquele carro era da Lori Ela ligou para a Lori Lori não atendeu Quando ela chegou no cassino Lori não estava lá no trabalho E os outros funcionários também acharam estranho Que ela não estava lá Ela que era uma funcionária, assim, exemplo Que se tivesse que acontecer alguma coisa Algum imprevisto Ela ligaria, né? Não, ela não telefonou Então Kate ligou para o filho dela Para o Justin E ele também estava achando aquela história bem estranha Porque já tinha amanhecido E ela não tinha telefonado para ele Então ele foi até a casa da mãe Quando chegou lá O carro dela não estava na garagem Ninguém atendeu Ele tinha chave e ele acabou entrando Só que a casa estava totalmente vazia Só tinha os cães Só que os cães pareciam que não tinham sido alimentados Não parecia que ela tinha dormido na cama A cama estava arrumada Só que não tinha louça suja De um café da manhã Então era tudo muito estranho Ele ligou para Kate Dizendo que não encontrou a mãe E combinaram então de se encontrarem na estrada Onde estava o suspeito carro dela Quando chegaram lá Viram sim que era o carro dela Não quiseram mexer no carro, né? Porque iriam ligar para a polícia Telefonaram para o celular dela E o celular dela estava dentro do carro Quando a polícia chegou Examinou toda aquela cena Era uma mulher que não tinha histórico de desaparecer Então, claro, eles acreditaram que ela tinha desaparecido E foi numa situação bem estranha, né? Onde todos os pertences dela estavam ali E, gente, olha só Além do celular, da bolsa As roupas dela estavam ali Ela estava, então, possivelmente sem roupa Os policiais entraram no carro E encontraram mancha de sangue Então tinha muito sangue ali nos bancos E também tinha uma marca de um sapato De um sapato de um número grande Tanto no tapete do lado do passageiro Como também essa mesma pegada, né? Do mesmo sapato Estava fora do carro ali Pisado em uma parte de lama Ficou claro que as roupas que estavam ali Elas tinham sido tiradas do corpo De uma forma abrupta Tanto que até a alça do sutiã estava rasgada Lori era uma pessoa desaparecida Como ela era conhecida ali da cidade Todo mundo começou a procurá-la Grupos de pessoas foram ali Até a montanha Até as regiões E passaram a procurá-la Passaram também a fazer campanha Para arrecadar dinheiro Para cuidarem dos cães dela Abrigos para os cães Até o momento que ela fosse encontrada Então eles estavam muito preocupados Com o desaparecimento de Lori Chegou um determinado horário Que o xerife pediu Para que as pessoas parassem de procurar Porque tinha escurecido E eles iriam atrapalhar Se tivesse uma prova Uma cena ali de alguma coisa Eles iriam atrapalhar Então pediu para que deixasse isso Para o dia seguinte Enquanto isso A polícia foi até o cassino Pediu para ver as câmeras de segurança É possível ver na noite Na última noite que trabalhou Lori está arrumando as coisas Organizando as bebidas Cuidando da limpeza Ela chega a conversar com duas mulheres Kate conhece todo mundo Então citou quem eram aquelas mulheres E também citou quem era um homem Que chega depois e pede uma bebida É possível ver Lori pedindo a identidade Para ver se ele tem mais de 21 anos Para dar a bebida para ele Em um outro momento Eles conversam rapidamente Porque é no momento que ela chega até ele E mostra o relógio Dizendo que dali a pouco Eles vão fechar E logo depois Diego que foi o homem Identificado como Diego Ele sai do cassino E logo depois Fechando já todo o cassino Lori sai Do lado de fora É possível ver Quando ela para para conversar com alguém E ela entra no carro dela E do lado do passageiro Entra uma outra pessoa Identificaram essa pessoa Como sendo o Diego O cara que estava ali Dentro do cassino Foram até a casa dele Encontraram esse Diego Perguntaram o que ele sabia E ele disse que tinha ido lá para beber Na hora de ir embora Como ele não tinha uma carona Ele acabou pedindo uma carona para Lori Lori deu essa carona Deixou ele até a casa dele De lá ele ligou para um amigo E foram para outros bares Ele foi curtir ali à noite Acreditaram sim na versão dele Era uma versão que ele não titubeou Para falar E tem aquela coisa também Era muito comum Da Lori dar carona Para as pessoas Mesmo que fossem estranhos E ali Naquela cidade Ninguém era estranho Ela já tinha visto o rapaz Dentro ali do cassino Então bateu lá a confiança Só que tinha algo bem estranho Ali no rosto Daquele garoto De 22 anos Ele estava com o rosto Todo arranhado Sério Quando foi questionado Ele disse que Duas noites antes Ele saiu com um amigo Chamado Chris Ele brigou com esse amigo E ele acabou apanhando Esse Chris Ele foi interrogado Ele confirmou Que saiu Com o Diego E disse que Quando o Diego Estava no carro Que ele tinha dado uma carona Ele simplesmente explodiu Mudou totalmente a reação E eles começaram a brigar Só que ele disse que A briga que ele teve Foi expulsar ele do carro Ele disse que Ele disse que não chegou A arranhar o garoto Nas câmeras ali mesmo Do cassino Não é possível ver Se ele está Com o rosto arranhado Ou não No dia seguinte No dia 2 de outubro Foi encontrado O corpo de uma mulher Um homem Que estava sozinho Andando com um quadriciclo Acabou encontrando Essa mulher Ela estava sem roupa E ela estava deitada Em posição fetal Não foi confirmado Em primeiro momento Se se tratava da Lori Porém O xerife pediu Para pararem De procurarem Lori Então Pode ser sim Que tenha sido ela No dia seguinte Foi confirmado Que o corpo Era dela E que a causa da morte Foi homicídio O corpo dela Foi encontrado A somente 2 quilômetros De onde estava O carro dela Ela estava A coberta de machucados Hematomas Tinha sangue No nariz dela E também no cabelo Ela tinha inchaço Ao redor dos dois olhos Ela também tinha Um lábio inchado E várias costelas Quebradas A causa da morte Em si Foi confirmada Como sendo Estrangulamento Só que também Notou-se Que ela sofreu Traumatismo Contudente No rosto Foi utilizado O kit De agressão íntima Para verificarem Se ela foi abusada Intimamente Não foi encontrado Nenhum sêmen Nela E acreditam Que ela tenha sido Empurrada Porque onde ela foi Encontrada Tinha sido Em um declive Perto do corpo dela Também encontraram Um pequeno colar Com uma cruz Que é algo Que ela sempre usava E também tinha Uma impressão De sapato Que batia Com a mesma impressão Encontrada Dentro do carro dela E também Naquela lama Fora do carro dela Bom, a morte dela Foi chocante Foi assim Muito triste E as pessoas Começaram a ficar Com medo também Porque Quem será que fez isso? Eles não acreditavam Que fosse alguém Que morava ali Era alguém de fora Mesmo com medo Eles fizeram vigílias Para ela Orações Foram homenagens Bem bonitas Para uma pessoa Que era conhecida Ali pela cidade inteira Como uma pessoa Bondosa Descobriram Que anteriormente Ela chegou a ter Alguns relacionamentos Abusivos Entraram em contato Com esses ex-namorados Só que todos eles Foram descartados Verificando ali O celular dela Viram que o sinal Do celular dela Esteve presente Perto da casa Do Diego E também no local Que o corpo dela Foi encontrado Só que olha só No horário Que bateu esse sinal Era um horário Que ela já estava Sem vida Segundo o médico legista Então a pessoa Tirou a vida dela E ficou andando Ainda com o celular Dela para cima E para baixo Por isso Desconfiado Que poderia ser Diego Que possivelmente Foi para casa E depois voltou Para se desfazer Do corpo dela Descobriram que No mesmo dia Que Lori desapareceu Ele esteve em um bar Antes de ir para o cassino Ele estava Sediando mulheres Lá E na câmera De vigilância Mostraram que O rosto dele Não estava arranhado Então Aqueles arranhões Não foram de dois dias Atrás Foi na noite Que Lori desapareceu Pode ter sido sim Ela que fez aquilo Com ele Inclusive Apesar de não ter Sêmen no corpo dela Tinha sim DNA Embaixo das unhas Dia 4 de outubro Os policiais Conseguiram Um mandado De busca Para a casa dele A casa dele Estava toda bagunçada Com roupas Todas jogadas E apesar Da sujeira Das coisas dele As roupas Que ele usou Exatamente naquela noite Estavam limpas E recém lavadas Inclusive A calça Estava até manchada Porque ele jogou Alvejante É Então ela estava Descolorida Os sapatos Também tinham sido Lavados E descobriram Que a impressão Que aquele sapato Fazia Que aquela sola Do sapato Fazia Eram as mesmas Encontradas Perto do corpo Dela Fora do carro Dela E dentro Do carro Dela Descobriu-se Que apenas Algumas horas Depois Dela ter sido Morta Ele fez Algumas pesquisas Na internet Quanto tempo Duram As investigações Do FBI Em quantos anos Eles podem Investigar Alguém Ele forneceu Uma amostra Dele De DNA Para os policiais E ele chegou A falar o seguinte Que Recebeu A carona Dela Eles ficaram Um tempo Dentro Do carro Fumando E tiveram Relação Íntima Consensual Perto Da casa Dele E depois Disso Ela foi Embora O DNA Do Diego Foi encontrado Embaixo Das unhas De Laurie E também No corpo Dela Aí ele foi Chamado Outra vez Para depor E dessa vez Ele disse Que ele E Laurie Já se conheciam Algum tempo E eles tinham Um relacionamento Eles eram Namorados Só que Ela não queria Assumir Para ninguém Ela não queria Contar Para ninguém Então Eles tinham Esse relacionamento Em segredo E era um relacionamento Que já fazia Mais de um ano Só que Aí os policiais Tinham o celular Dela Olharam As mensagens Os históricos Os telefonemas De cerca De um ano Atrás E não encontraram Nada relacionado Com o Diego E olha só Que coisa Se ela namorava Ele Ela sabia A idade dele Então Por que Lá na câmera No cassino É possível Ver ela Pedindo A identidade Para confirmar Se ele é maior De idade É muito estranho Dia 8 de outubro De 2019 Ele é preso E ele é acusado De tirar a vida De Laurie O que pegou Todo mundo De surpresa Por um lado Os moradores Estavam aliviados Porque Não era ninguém De fora Então eles Poderiam não Se preocupar Mais Com a segurança Deles Porém Era um garoto Ali Que todo mundo Conhecia Que todo mundo Viu crescer Nunca seria Um suspeito Ele era bem conhecido Na área As pessoas gostavam Dele Achavam ele Agradável Alguns amigos Disseram Que ele era Quieto Porém Ele era Pé no chão E mesmo Com todas Aquelas provas Ele se declarou Inocente E ele iria Então Para julgamento Nota-se Então Que ele Entrou No carro Dela De bom Grado Ela Possivelmente Convidou Para dar Uma carona Sim Porque Ela era Dessas Que dava Carona Para as Pessoas Desconhecidas Afinal Era uma Cidade Pequena Quem iria Desconfiar Que quem Morava Ali Não era Do bem Os promotores Acreditam Que Enquanto Ela estava Dando a Carona Ele Começou A partir Para cima Dela De forma Íntima Ela Reagiu Claro Ela disse Não Só que Ele Era Mais Forte Conseguiu Forçá-la E acabou Depois Tirando A vida Dela Lori É muito Amada Vigílias Continuaram Sendo Feitas E as Pessoas Passaram A utilizar Camisetas Roxas Que é A cor Preferida Dela Em março De 2021 Durante O julgamento Ele ainda Alegava Que Eles Eram Namorados O namoro Era escondido Então Ele não Fez nada Contra Ela E aí Ele resolveu Falar que Eles tiveram Relação Íntima Sim Só que Consensual Porque Eles Eram Namorados Então Fica Claro Que Ele mudou A versão Porque Ele ficou Com receio Que de repente Sêmen Dele fosse Encontrado No corpo Dela Só que Olha só Não foi Encontrado Porém Deixa Claro Que Ele Teve Relação Com Ela Gente Eram Provas De DNA O rosto Dele Machucado Daquele Jeito Embaixo Das Unhas Dela Tinha DNA Que Comprovava Que Realmente Foi Ela Que O Arranhou Como Golpe De Defesa Então Juntando Tudo Isso E câmeras Né Gente Câmera Mostrava Lá Que Eles Não Se Conheciam O Júri Demorou Apenas Duas Horas Para Deliberar E Diego Hernandes Foi Considerado Culpado De Tirar A Vida De Lori Bray Ele Foi Condenado A Prisão Perpétua Só Que Ele Tem Um Tempo Mínimo Para Ficar Preso Ele Ficará No Mínimo 35 Anos Preso E Depois Disso Ele Pode Começar A Pedir A Liberdade Condicional Que Vai Depender Muito Do Juiz Se Vai Liberar Ou Não Então É Isso Gente Esse É O Sem Ter Como Voltar Para Casa E Olha Só O que Ele Fez Ele Tirou A Vida De Uma Pessoa Bondosa Então É Isso Gente A Gente Se Vê No Próximo Caso Caso Você Ainda Não É Inscrita Aqui No Canal Eu Convido Você Para Se Inscrever E Também Me Conhecer Lá Nas Outras Redes Sociais No Instagram Eu Estou Como Thaís Rory E Sexta Estranha Beijinhos E até A Próxima